Bom dia pessoal, estamos agora a fazer o check-out, agora vamos fazer agora o check-out do nosso hotel aqui em Kyoto. Nós adoramos a experiência e vejam só, tem aqui estas coisinhas que prendem quase como se fosse para as bicicletas, para vocês deixarem a vossa mala, eu achei muito gira e queria partilhar com vocês, porque eu adoro estas coisinhas assim pequenas. E pronto, hoje tomamos o pequeno almoço normal, não comemos o típico pequeno almoço japonês, porque sinceramente não nos apetecia arroz logo de manhã. E vamos agora fazer uma das experiências que hoje estou assim mais entusiasmada. Primeiro ainda vamos passar na estação para marcar o nosso comboio para Hiroshima, porque apesar de vocês terem o passo, vocês têm que reservar com antecedência os lugares, para garantir que tem mesmo lugar no comboio para vocês. Estamos agora em Yasaka Shrine e parece assim um mercadinho, é muito bonito aqui no centro de Kyoto e tem assim estes edifícios e estes templos mais tradicionais e esta zona da cidade é sem dúvida mais tradicional. Vocês conseguem ver através dos edifícios e tudo assim nestes tons vermelhos, dourados, é super bonito. Aqui, ver se aquilo que eu já vos tinha falado, os trajes, aliás, típicos japoneses, muitas pessoas a andar aqui de trás. Aliás, acho que temos aqui uma menina atrás, vocês conseguem ver. E era disto que eu falava, que é a experiência que eu vou fazer a seguir, que é muito, muito giro. E aqui dentro deste edifício vermelho, nós vamos agora para lá, acho que temos assim, quase como se fosse uma mini vilazinha. E isto aqui é muito bonito, sem dúvida que Kyoto é mais envolvente porque é muito tradicional, muito mais do que Tóquio. Já chegámos aqui à zona do templo, que está aqui atrás de nós, infelizmente está a começar a choviscar um bocadinho, mas eu estou no meu outfit, para adorar, sério, é uma das experiências mais giras de sempre. E não é só pelo facto de eu estar vestida, obviamente, porque é super giro, mas também pela envolvência de vocês verem como é que se faz para vestir o kimono. É muito, muito giro e eu aconselho vivamente, se vocês gostariam de fazer esta experiência, façam. Não deixem de fazer aqui em Kyoto, que eu acho que é um sítio perfeito para fazer umas fotografias giras e tudo mais. Que é isso que nós vamos fazer agora, neste momento, não é? Não vamos estragar este lookicho, muito Instagram-wordy, não é verdade? E pronto, vamos agora tirar umas fotos. O meu cabelo ficou só assim, porque como eu tenho cabelo curtinho, elas disseram que só se podia mesmo pôr a florzinha. Não há forma de conseguir fazer alguma coisa com este cabelo que é um curtinho. Mas pronto, é tipicamente assim. Os cabelos curtinhos levam só uma flor, os cabelos maiores levam uns trabalhados atrás. Mas pronto, vamos agora fazer as nossas fotinhas. E esta meldinha não estou a aguentar a sério. Já fizemos as nossas fotos e estamos no Kiyomizodera. Temple, exatamente. Temple, isso bem, pronto. E é aqui atrás. O templozinho nós estamos a ver. E para além disso... Ele está a ser restaurado, por isso não está, tipo... Não, não está incrível. O seu full potential. Sim. Mas eu quero muito mostrar-vos a vista daqui, porque esta zona aqui também é muito bonita. Eu acho que deve também pertencer ao templo. Aquilo é que deve ser uma parte que está em restauração. E a partir dali vocês também conseguem entrar. E acho que é mais para vocês visitarem os jardins. Sim, há um jardim também. Exatamente. Porque normalmente estes templos... Exatamente. Normalmente nestes templos vocês têm grandes jardins e isso é que é magia, normalmente, destes espaços. Vou-vos mostrar aqui esta parte, sem dúvida que é uma das atrações mais bonitas aqui de Kyoto. Se vocês querem fazer umas fotografias um bocadinho mais vistosas, diria... Aliás, há muita gente aqui de trás. Como vocês podem ver, eu acho que facilmente vocês conseguem ver aqui. Há muita, muita, muita gente de trás. E é muito cheiro ver pessoas de diferentes nacionalidades vestidas. É muito engraçado. E vou-vos mostrar a vista, porque a vista daqui é linda de morrer. Isto é mesmo num pico. Nós tivemos que subir imenso, mas vale muito, muito a pena. E esta é a vista fantástica que vocês têm daqui. É lindo de morrer. Os edifícios também são espetaculares. Eu até vou-me chegar aqui um bocadinho mais à frente, sem cair, não é verdade? Porque isto não é muito fácil com estas chinelinhas. Mas vejam só, é muito bonito. É uma zona linda, linda, linda aqui de Kyoto. Já troquei de roupinha e agora estamos a descer uma rua. E eu também estava-me a contar uma lenda que supostamente existe. Eu não sei se isso é assim. Não tens a certeza dos teus factos. Não, temos que investigar. Mas diz lá, supostamente... Isto chama-se Sanen Zaka, ou o que é que é. E supostamente há uma parte dessa palavra, não sei se é o Sanen ou o que é que é, que quer dizer três. E diziam que quem passasse nesta rua, ou quem subisse estas escadas, morria passado três anos. Portanto, positivo. Sinto-me revitalizada. Eu vi naquele vídeo, não sei se é bem assim. Ah, naquele vídeo que nós vimos da comida e assim? Sim. Ok, pronto. Mas eu vou investigar e depois vamos pôr aqui uma caixinha a dizer se eu disse bem ou não. Exato. Aliás, se este clipe não aparecer no vlog, significa pronto. Pronto. Que não é verdade. Mas vamos fazer a nossa research para não dizer baboseiros. Agora estamos à procura de um sítio para manjar. Opa, mas esta rua é lindíssima. Mas esta zona de Kyoto é linda de morrer. É mesmo pitoresca. Vocês veem imensa gente com os trajes. E depois as rosinhas são lindas, lindas, lindas. Parece que vocês estão mesmo num filme. O que é maravilhoso. Mas hoje estamos determinados a não comer ramen. Nós já estamos um bocadinho cansados do ramen com aquela massinha. Portanto, hoje queremos apostar por uma bela bolo de arroz ou um sushizinho até. Mas não sei se vai ser fácil. Pois. Uma coisa engraçada, fun fact, é que o sushi aqui, o arroz, a parte do arroz é servida quente. E depois o peixe em si é frio. Então é um misto de emoções. Para uma pessoa que não está habituada, é um misto de emoções. Pelo menos na vez que nós fomos. Não sabemos se é sempre assim. Sim, sim, sim. Atenção. Aquele restaurante que nós fomos era assim, pouco funcionava. E nós achávamos um bocadinho estranho porque não estávamos à espera, não é? Mas estamos curiosos para ver. Aliás, eu não vou sair daqui sem comer um bom sushi. Não é de Kyoto, mas é do Japão em geral. Eu não vou sair daqui sem comer um bom sushi. E portanto, vamos tentar encontrar. Já encontramos um restaurantezinho para comer. E é muito giro porque, olhem, estão achetadinhos assim no chão. Super giro. Já nos foi servido cházinho também. Temos aqui um cházinho verde. E é muito fofinho. É assim bem tradicional. E é mesmo numa das ruas principais. Sim. É praticamente diferente ao Starbucks. Exatamente, porque nós já seguimos a um Starbucks muito fixe. Arigato. Arigato. Muito bom, minha temporadinha. Tem um Starbucks onde eu vesti uma zona normal. Starbucks, mas também tem uma zona onde você sentas no chão. Portanto, é completamente tradicional. E mesmo o design da loja é brutal. É tipo, me tu olhas nem parecem estar... É, eu quero muito, muito ver. Olha, ela acabou de tapar as tuas coisinhas, guidinhos. Elas aqui são muito queridas, não são guidinhos. São, mas também. Acabamos. Agora de dar um salto no nosso vlog, pessoal. É verdade. Nós estamos completamente acabados hoje. Foi um dia muito cansativo. Para vocês terem, só nós andámos 16km. Portanto, foi uma estafa. Mas já estamos em Hiroshima. Eu acabei por nem sequer gravar nada no nosso comboio bala. Mas pronto. Aqui estamos nós. Eu vou-vos mostrar o quarto. Nós estamos no Kiro Hiroshima. Que foi um hotel que, by the way, foi o meu Tommy que escolheu outra vez. Ele é o ótimo, mas colher está de parabéns. Sem dúvida, porque o hotel é muito giro. Aqui temos então a entrada. Ele é assim todo minimalista. E é um hotel também... Tem assim uma vibe de sustentabilidade, que é muito fixe. Ele é assim muito lindo. A cama parece ser muito confortável. Temos aqui dois roupõezinhos. Que parecem assim quase uns kimonos. E aqui está o Eco Card. Eles têm assim umas coisas giras. A televisão. Aqui é a zona de minibar. Café. Este pequeno não faço ideia o que seja, mas também não interessa. Não é muito relevante. Temos aqui o espelho. E aqui atrás é então o roupeirozinho com os chindelinhos. E a casa de banho é muito linda. Sério, eles são peritos em casas de banho bonitas. Porque já no outro hotel também era maravilhosa. Portanto, é assim a nossa bela casa de banho. E aqui é o luxo. Assim, que é lindinho. Tem luz e também tem aqui uma banheira. Que eu nem tinha dado conta. Mas ainda acrescenta mais valor aqui ao nosso quarto. E pronto. Está perfeitamente para ver o meu ar acabado. O Tommy também está completamente acabado. Acabamos agora de jantar. E fomos comer uma coisa que é muito típica aqui. E eu vou passar a palavra ao Tommy. Porque o Tommy vai explicar. Porque ele faz sempre o roteiro gastronómico das nossas viagens. Portanto, eu sinto que merece o teu highlight do dia. Um dos pratos típicos aqui de Hiroshima é o Okonomiyaki. Aqui é... Bom, a Inês vai pôr uns shots. Portanto, vocês vão perceber. Eu diria que é talvez uma espécie de panqueca com muitas coisas lá dentro. Mas não é... Bom, é um bocado doce porque tem uns molhos. Acho que um dos molhos até é feito em parte com ketchup. E pronto, é supostamente, se não me engano, é muito conhecido aqui em Hiroshima. Se não me engano, é mesmo originário de cá. E, curiosamente, o hotel onde nós ficámos é mesmo em frente a um centro comercial. Que se chama Okinomura. Que é um centro que é totalmente dedicado ao Okonomiyaki. Então, tem, se não me engano, vários pisos. Onde tu entras e, basicamente, podes escolher a tasquinha que mais gostas. E pronto, estás completamente à vontade para escolher qualquer uma. Eu sou péssima com o nome. A Inês tem alguma dislexia no que toca a nomes, orientação, esquerda e direita. Mas pronto, eu gosto de ti na mesma. Aliás, é por causa disso que eu gosto de ti aqui. Eu também gosto de ti porque tu és o melhor. Turista, não é turista. O maior organizador de viagem. Pois, eu faço o roteiro e a menina só precisa de andar. Bom dia, pessoal. Acordámos em Hiroshima e, sério, nosso hotel é lindo. Vobb e a gente viu o pequeno almoço. É fantástico. O Tom e a gente já tinham mostrado umas fotos, mas, honestamente, eu já nem me lembrava. Então, chegamos aqui e foi uma agradável surpresa. E o pequeno almoço também é maravilhoso. Portanto, eu quero muito que vocês vejam. Eu nem trouxe a câmera dos vlogs, deixei a carregar no quarto e pensei-a logo, automaticamente. Já me arrependi. Portanto, estou a gravar o que está levando a estes clipes para vocês. Só para vocês verem a beleza deste sítio. A sério, se vocês verem a ir ao estímulo, eu aconselho muito porque é fantástico. Este é o nosso belo pequeno almoço. Podemos escolher uma panqueca cada um. Nós escolhemos uma doce e uma salgada para dividirmos. O Tom e está aqui a abrir o seu ovinho desido. Temos uma saladinha também. Há ali mesmo uma zona onde vocês podem ir buscar algumas coisas, que é estas coisinhas aqui. As panquecas vocês têm que pedir. Temos aqui um iced coffee para o Tom e água, granola. Eu estou sobendo a água e o lobby é lindo de morrer. Nós já tínhamos aqui a tirar umas fotografias. E o meu Tom e a Tinha está com muito chão. Já está a começar a pesar, pessoal. Mas é muito, muito lindo. Já chegámos ao centro da cidade aqui em Hiroshima e estamos mesmo em frente ao museu sobre a bomba atómica da Segunda Guerra Mundial que caiu aqui em Hiroshima. Por isso é que nós queríamos muito vir cá. É um ponto que eu acho que é obrigatório para quem vem ao Japão. E parámos aqui porque mesmo em frente existe esta estátua. E esta zona é quase como se fosse um memorial em homenagem a todas as crianças que perderam a sua vida na queda da bomba atómica. Aliás, esta estátua em específico foi inspirada numa menina que morreu de leucemia que foi se desenvolvendo ao longo dos anos exatamente pela radioatividade. Fica provado isso. Fun fact, aquele edifício que vocês veem ali ao fundo foi um dos poucos edifícios que resistiu à bomba e o nosso querido museu está mesmo virado para ele exatamente por isso. Fica provado isso. Fica provado isso. Já fomos ao museu e ao memorial como vocês poderam ver e agora parámos para almoçar. Portanto, estou esperando o nosso almoçinho e viemos aqui a um sítio que é muito perto do Mundo Memorial. Aliás, é na parte de trás do edifício que sobreviveu à bomba atómica. Portanto, isto até parece ser assim um caso de um centro comercial. Vocês sabem. Acho que já deu para perceber que eles adoram centros comerciais e adoram criar estes spotzinhos que têm várias coisas, várias lojas e vários restaurantes e nós estamos num deles e passamos super bem. É um restaurante assim um bocadinho mais contemporâneo, diria. E vamos comer algo muito semelhante àquilo que já estávamos ontem, mas com um twist mais moderno. Depois de uma longa viagem de Hiroshima para Tóquio, estamos de volta aqui à nossa humilde residência. Estamos agora a arrumar as coisinhas, o Tommy está a organizar aqui. Eu também vou começar a arrumar a parte da minha mala e fomos ao supermercado comprar umas coisas para amanhã, para termos aqui, aliás, aqui estão algumas delas. Temos aqui um frigorífico no quarto, temos iogurtes, temos ali uns kitkets que o Tommy estava com muitos desejos, a aguinha, temos aqui também pipocas, bananas, que é uma das poucas frutas que se encontram, uns corações para o almoço amanhã, porque amanhã é domingo e nós estamos ainda na preguiça do fim de semana. Aliás, nós nem começámos a preguiça do fim de semana, para ser sincero, não é? Tivemos de viagem durante estes dias todos e foi muito cansativo sempre levantar muito cedo e a chegar tarde, por isso amanhã vai ser mais dia de choco e nós também fomos comprar jantar, vou aproveitar para vos mostrar, nós comprámos em Shibuya, no centro comercial de Shibuya, que é dentro da estação também, by the way, acho que já tinha partado isso com vocês, que eles adoram e o Tommy, ele acaba por escolher esta massinha com uma carne, parece-me um hambúrguer com ovo e eu vou comer uma seleção de legumes, eu vou-vos mostrar um hambúrguer com ovo e o Tommy, tem remédios de soja, tem feijão e um bocadinho de batata, se não estou em erro, portanto é isto que eu vou comer e o Tommy decidiu ir aqui para esta escolha. E pronto, agora vai ser organizar, queremos só acabar de fazer as coisinhas, também acabar de fazer a cama, porque ao sábado eles vêm trocar aqui a roupa de cama na residência, mas nós é que temos que fazer a caminha e organizar as nossas coisas, obviamente eles só limpam e depois deixam as coisas para nós trocarmos. Ora, muito bom dia, nossa segunda semana a começar, já temos aqui um cafezinho e vamos agora para as aulas, hoje temos aulas de manhã e estamos agora a ir para a F, hoje não está tanto frio, portanto eu estou muito contente, é um dia de sol lindo, perfeito para começarmos a semana em grande e bora lá para essas aulinhas, a ver se aprendemos mais alguma coisa hoje. Hoje viemos almoçar a um sítio diferente, estamos aqui na Takeshi da Street, que é uma rua muito conhecida por vender várias coisas, mais no segmento dos adolescentes, e isso é uma loucura, como vocês podem ver, imensa imensa gente, foi por isso que eu decidi gravar mesmo aqui no início da rua, porque não sei como é que isto vai correr a seguir, mas também fomos a um restaurante que também é bastante conhecido aqui, é uma cadeia de restaurantes de ramen, e eu gostei, foi ok. Confesso eu estou um bocadinho cansado de falar, eu sei que parece impossível, mas é verdade. E aí pronto, vamos agora explorar um bocadinho, ver o que é que se passa por aqui com estas bandas. Estamos agora a passar a rua de Aranjuku, que é um bairro assim mais hipster, diria. Roupa em segunda mão, marcas indíssimas, coisas mais pequeninas, e vamos continuar aqui por esta zona a passear, a ver algumas coisinhas, entrámos numa loja que literalmente parecia que tinha sido feita por adolescentes e para adolescentes, foi engraçado de ver. Tudo muito pink. E tu sentiste em casa? Ah, eu senti-me completamente em casa. Sim. Aproveitamos o final de dia para vir aqui ao Starbucks, mesmo em frente à icónica, passadeira, que dá para ver super bem a dinâmica da cidade e estamos agora a ir embora, valeu totalmente a pena, estes timelapse ficaram incríveis e vamos agora buscar comidinha para levar para a residência porque nós vamos agora para lá e é uma zona assim um bocadinho mais afastada do centro e assim aproveitamos, vamos já a comidinha e podemos aquecer na residência e ficar por lá porque estamos com os nossos pezinhos muito cansados, têm sido dias muito intensos e temos coisas também para fazer nos nossos computadores, tratar de algumas coisas que estão pendentes e assim aproveitamos e levamos já a comidinha, eu aliás vou-vos mostrar um sítio super profeta onde vocês podem ir buscar comida e não têm apenas comida japonesa, o que é ótimo, porque acreditem, passado uma semana e alguns dias de estarem a comer sempre o mesmo tipo de comida, enjoa. Já fomos buscar a nossa comida e este é o sítio que é o Shibuya Scramble Square, que lá está, é aquele tal centro comercial que eu vos falei que existe mesmo na estação de Shibuya, eu fui buscar italiano, o Tommy também foi parecido. Sim. Foi quase a mesma coisa, um hambúrguer com massa. E pronto, vamos agora seguir para apanhar o metro, ainda por cima fica mesmo de mão, porque a nossa linha de metro é neste andar. E portanto é o último andar do centro comercial, vocês têm imensos espaços onde vendem assim comida de take away, é uma coisa muito típica também aqui. Eles têm sempre muita comida de take away. Hoje é quarta-feira, fizemos aqui um saltinho um dia, porque infelizmente ontem fui à escola com o Tommy, almoçámos e depois tive uma reação lérgica. Portanto, não foi muito bonito de ver. E ainda tenho algumas, algumas burbulhinhas no peito. Estava com imensa comissão e acho que foi mesmo alguma coisa que eu comi, porque depois eu comecei a ficar com dor de barriga. Por isso, já, tive uma reação lérgica no Japão, mas felizmente tinha antistaminicos comigo e fica bem, eu já estou ok. Nós vamos ter aulas agora de manhã e a seguir vamos ao Museu de Arte Digital, que é um bocadinho mais afastado da zona de Shibuya, que é onde temos passado a maior parte do tempo, que é onde é a escola. Mas vamos mesmo aproveitar para, se calhar, almoçar por lá e passar a tarde perto do museu e depois ir lá, obviamente, porque acho que vai ser muito giro. Eu pelo menos vi que é uma das atrações mais conhecidas aqui, na zona de Tóquio. Já acabámos de comer o nosso belo ramen. Acabámos por vir a um sítio que já tínhamos vindo anteriormente. Foi no primeiro dia, assim, ao almoço. Sim, foi no primeiro dia ao almoço e tínhamos saudades deste ramen, assim, com um travozinho alemão, que é top. E comemos também umas gyozes. As gyozes são incríveis. Foi o que mais gostar de ver as gyozes. Foi o que mais gostar de ver. Como vocês conseguem ver pessoal? Já estamos no Museu de Arte Digital e eu acho que é muito, muito giro. É uma experiência bem diferente e bem japonesa, diria. Muita luz, muita cor, felicidade, acho que tem tudo a ver com Tóquio. E é uma experiência mesmo muito giro. Nós estamos a adorar ainda... Entramos há pouco tempo, mas a experiência está a ser muito giro mesmo. Nós neste momento estamos na foresta e temos aqui uns balões gigantes. Há pessoas a pintar, há pessoas a desenhar, há pessoas a tirar fotografias. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Música 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 a vocês vierem aqui para estas bandas e entretanto hoje viemos provar outro prato típico que é o sábateiro espero estar a pronunciar isto no nome correta, mas são basicamente estes panadinhos alguns deles têm queijo, outros podem ter salmão, porco é assim que vem o prato tradicionalmente e o senhor disse ao Tommy pelo pôr isto vinha com as sementes e ele apontou ali para o molho, tipo parece um molho de soja e eu estou a experimentar o Tommy está a fazer como se soubesse e tipo, ah tranquilo este gás já comeu isto já, 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 já tem imensa prática e para além disso vinha também uma sopa miso e eles ofereceram-nos esta salada que parece ser uma salada assim daquela alface ice se não estou a isso, ice work, não sei se sou especialista o suficiente para falar sobre o assunto e eles quiseram também para nós adicionarmos estes molhos à salada este aqui é um molho mais ácido, parece uma soja mais ácida e este parece ser quase um leite de amêndoa mas é muito bom, a mistura fica muito boa e calha bem aqui eu provei com a mistura, fui corajosa o Tommy ficou-se um bocadinho mais reticente, eu fui corajosa e eu gostei muito da combinação e portanto vamos agora comer os meus panadinhos estão com muito bom aspecto hello pessoal, bom dia hoje é bem fininho temos aulas agora de manhã já tenho o meu cappuccino e vamos agora entrar este clip poderia ser repetido mas não é estamos novamente no mesmo sítio da rama porque hoje eu estava com três de rama como assim o que é surpreendente mas ameiçou-me tão bem e hoje está mesmo muito feio eu acho que arrefeceu mesmo muito devem estar neste momento uns 7 graus lá fora e eu disse ao Tommy até assim tanto uma coisinha assim finitinha com o fim e então viemos a este rama pessoalmente é o meu favorito de todos os que nós já portámos até agora concordas? talvez talvez sem certeza eu gostei muito do afuri gostaste? gostei mas o rama aqui é muito bom e as guiosas são ótimas eu gosto deste porque ele tem assim um sabor mais citrino e nos outros o sabor do rama é um bocadinho mais pesado mesmo no afuri pedimos o citrino e não era tão tão leves tão levesinho eu acho que a coisa do rama não é exatamente essa é que se tu começas a comer um sabor muito intenso muitas vezes parece que ficas enjoado e neste caso este é muito maravilhoso não é só este rama assim tão bom vem as guiosas e hoje decidimos experimentar uma coisa diferente e isto normalmente até existe nas sopas miso em Portugal eu pelo menos já comi com estas pecinhas que é assim uma massinha com camarão lá dentro não tudo o que comemos é na wonton aquela sopa wonton ah pois é sopa wonton exatamente não é sopa miso desculpem na sopa wonton normalmente me colo estas massinhas e acho que é deve ser parecido camarão se não estou eu e vem assim com este molho acho que deve ser um molho agri e doce e pronto as guiosas também são maravilhosas que tem sido aquilo que nós temos pedido mas o menu vem então com este rama e com um destes pratinhos vocês depois também podem escolher se querem ovo se querem arroz podem acompanhar com outras coisas também vêm no menu e por 7€ acho que é top eu excel pessoal estou em estibulha sozinha o Tommy foi para a residência eu queria fazer umas compras de coisas que gostava do lugar e eu disse-lhe ah não sei o que eu vou dizer para a residência se quiseres porque eu quero estar aqui à vontade quero estar a ver as coisas com calma e eu sei que ele não adora este programa então ele disse será que tu sabes? será que vais-te conseguir orientar? eu disse acho que sim portanto eu estou aqui na mega store eles têm imensa coisa portanto ah não bem já consegui fazer umas compras como vocês podem ver as coisas aqui são um bocadinho caras tentei trazer uns chocolatinhos algumas coisinhas assim mais pequenas só para ser um miminho porque acho que é uma cultura tão diferente da nossa que faz sentido levar um miminho e pronto vai ser mais para a família e assim e para os amigos mais estudados e também estou a comprar a prenda da Rita aqui porque ela fez anos dia 1 de janeiro e eu disse mesmo amiga eu vou ao Japão eu vou comprar a tua prenda no Japão porque não faz sentido ser de outra maneira então compro uns produtos para a Rita testar que eu sei que ela vai adorar e queria também lhe arranjar alguma coisa do Naruto que eu sei que ela adora Naruto mas não tem sido muito fácil cheguei vivinha ao bem do Tommy portanto significa que roubei consegui chegar ao destino sozinha mas foi muito porreiro e realmente Shibuya é super tranquilo vocês sentem-se muito bem muito seguros eu não estava com o seu Tommy também não porque como temos andado estes dias todos por lá temos visto que realmente é super seguro e eu senti-me super bem na rua não esperava outra coisa sinceramente porque estava super ok com isso mas correu muito bem fizemos umas belas cumprinhas eu depois vou-vos mostrar as coisas assim um bocadinho de tralco quando chegarmos à residência e ele chegou ao pé do Tommy e nós encontramos-nos aqui na estação e o Tommy disse que lhes estava a acontecer o quê? ora vejam atenta não julga não julga como assim? precisas-nos apetece-te naquele momento passam 15 dias então a pessoa vai recorrer à batata frita é o nosso detox ao hambúrguer à Coca-Cola já não bebíamos tipo Coca-Cola, batatas, hambúrguer algum tipo portanto foi um detox uma despedidazinha uma despedidazinha básica yeah e nós vamos amanhã fazer o nosso último dia de vlog porque nós vamos embora no sábado e sábado vamos mesmo ficar só a arrumar as coisas só organizar tudo para irmos embora e amanhã é que será então o nosso dia final ainda vamos passear ainda queremos ir a um tempo aqui perto e obviamente vocês vêm connosco mas só para avisar que estamos mesmo a chegar ao fim do nosso vlog como assim passaram duas semanas a correr e nós obviamente adorámos a experiência e gostámos imenso de tudo mas já começa a passar a saudade não vou ouvir isso principalmente a minha Elsie nós estamos os dois já desejamos estar com ela e de ver a reação dela também porque é a primeira vez que ele e o Tommy estamos os dois tanto tempo fora sem ela porque da outra vez quando eu vim com a Eve eu vim com a Corby portanto o Tommy sempre ficou com ela e é a primeira vez que ela fica duas semanas completamente jojinha no hotel portanto vamos ver depois a reação dela mas estou com muitas saudades no meu cãozinho Onde vamos hoje, Quirinho? Primeiramente, bom dia Pois A Inês não se precaveu e tivemos que ir ao Family Mart para ela buscar qualquer coisa para comer nós normalmente compramos sempre alguma coisa para comer almoço Não, eu sou aquela eu sou sempre aquela pessoa que faz o planning da minha alimentação e vai ao Family Mart no dia anterior ou compra mais que um dia e tem tudo contado eu entro sempre em stress se não sei bem onde vou e se já estou com fome etc não é Inês Acorda Ah, não tenho pequeno almoço quer dizer isso para mim é impensável impensável Ai, impensável 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 e pronto portanto tivemos que agora ir buscar comidinha para esta menina vamos visitar uns monumentis que ainda nos faltam agora durante a manhã e pronto venham daí que cringe que cringe que cringe Já chegámos a Asakusa ainda demorámos cerca de uma hora e meia da residência até aqui já são sensivelmente duas da tarde portanto vamos aproveitar agora para almoçar e depois começar então a explorar espero que consigamos encontrar um sítio bom para comer um sítio bom porque ainda estamos na esperança de encontrar um sushi por aqui talvez não sei, vamos ver Estou muito encismada porque é um restaurante com muita coisa de sashimi e nós andámos um bocadinho assim desgustosos porque não encontrávamos nada do género e chegámos aqui e temos aqui imensos pratos com sashimi e coisas que me lembram muito sushi Eu acho que isso é tipo de shirashi É o que? Eu acho que o shirashi é que é esse tipo de bolo com... Ah sim, é provável que seja um restaurante de shirashi sim Nós é que não conseguimos ler obviamente o que está escrito mas parece-me que sim Eu pedi aqui uma bolzinha com salmão e atum e o Tommy pediu Eu fui ao house um super almoço Eu nem sei bem o que está aqui Tem tudo muito bom aspecto Mas looks good Muito mesmo É o set de sashimi Isto também tem o menu sashimi Isto deve ser um molho Deve ser uma sobremesa ou não? Aqui deve ser uma salada Aqui também é aquela alfacezinha que eles costumam colocar abuzinho Sopa miso e peixinho frito Olha tem muito bom aspecto E o saldo de shimi tem muito bom aspecto E o saldo de shimi tem muito bom aspecto Acabámos de ser entrevistados por uns meninos que estão aqui em visita de estúdio e fizeram-nos umas perguntas em inglês e ofereceram-nos uns origamis super queridos a dizerem é, é, faz parte da cultura japonesa. Muito fofinho mesmo, adorámos só mesmo os japoneses para numa visita de estúdio fazerem questionários aos turistas. Vejam só, que amor, eles são amorosos, vocês têm dúvidas? Aqui fica a prova. Já estamos de regresso a Shibuya e viemos aqui para fazer uma última compra porque eu falei com o João e, sim, o João da Rita e eu falei com ele e eu andava um bocadinho perdida por causa da prenda da Rita e ele teve-me a dar outros nomes de anime que ela gosta e vamos aqui a uma loja em Shibuya que eu nem sabia que isso tinha mas depois fiz pesquisa que vende só coisas de anime e manda portanto, uma vez se consiga arranjar alguma coisa de nada. Hoje é oficialmente o nosso último dia de viagem e está no bar a sério que é o cenário mais lindo, a melhor forma de nos estudarmos no Japão, aliás, o melhor presente que o Japão poderia acontecer, não é? Porque não é uma coisa muito concorrente no nosso país e portanto é sempre bom ver, não é, a acontecer. Entretanto, estamos aqui num monsoon que é um restaurante perto da nossa residência e por finais, às 5h da tarde, vamos embora, portanto, queríamos vir almoçar a um sítio que fosse por perto. Bem pessoal, não reparem no meu cabelo todo esgadelhado, já voltamos como vocês podem ver à residência, estamos à espera do transfer, faltam cerca de 20 minutos e eu esqueci-me completamente, não vos tinha mostrado como é que é a residência, como é que funciona, como é que são espaços comuns, portanto, eu vou-vos mostrar muito rapidamente, vou fazer assim uma tourzinha rápida para as pessoas estiverem interessadas em passar por esta experiência e também perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam. Bem-vindo ao Social Residence Tama Plaza, que é o sítio onde nós estamos, estão ali as nossas malichas, já prontas para irmos para o Porto e depois aqui à frente temos então a zona dos chapéus e dos sapatos, porque sim, tem que se andar descalço aqui. Se quero-vos mostrar aqui o quadro dos estudantes da EF, está aqui o pessoal todo em Polaroid e sim, temos aqui um português, onde é que ele anda? Está aqui. Mas é muito giro porque assim vocês conseguem ver quem são as pessoas que estão aqui na residência, que são da EF, porque a residência não pertence à EF, portanto, vocês têm várias pessoas a viver aqui e pronto, tem aqui as informações todas e também as atividades que se fizeram ao longo do ano. Andando aqui pelos corredores começamos a ter diferentes zonas, temos aqui a casa de banho, aqui temos as escadas lá para cima para os quartos da residência. Também existe aqui uma sala de cinema que vocês podem reservar e aqui nesta zona temos a casa de banho. A casa de banho não é privada, é partilhada, portanto vocês entram aqui e têm mesmo uma zona de ducho, que isto é um ducho tipicamente japonês, que nós não podemos utilizar como estudantes devem. Mas depois temos aqui este amiguinho, este tocador, que vocês podem utilizar à vontade e aqui deste lado tem então as cabines de ducho, todas elas assim separadinhas, diferentes. E mesmo que lado aqui aos duchos temos então a zona de lounge, que esta sim é totalmente partilhada. E aqui temos um ginásio também, eu vou-vos mostrar, acho que dá para ver aqui deste lado, mas está aqui. Tem algumas coisinhas lá dentro e aqui é a zona de lounge, como vocês podem ver. Eu tenho aqui o meu computador a carregar, portanto, yep, já preparar para a viagem porque eu vou editar o meu vlog lá. Vamos ter 14 horas de viagem numa das partes e depois do Dubai para Lisboa ainda são mais 8, portanto, claramente vamos ter muito tempo para editar. Esta zona aqui é da televisão, que temos aqui o Tommy, deste lado também é a cozinha e zona de refeição e pronto. Basicamente é isto pessoal, o Tommy está ali muito entretido a ver uns vídeos. Estou a dizer que estáis muito entretido a ver uns vídeos, com os seus fones de noise cancelling, por isso é que ele não ouve nada. E pronto, tudo a postos, para irmos embora. Não é, Didinho? Saudades da data alta e já. Segura a passage.